Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, ó, caixinha da Avon da campanha 3, ó. Então tá aqui meu primeiro pedido do ano, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui o valor da nota. Tá aqui, ó, 448 e 45. Abri aqui pra não tomar muito tempo, né? Mas eu não conferi nada ainda, né? Pra ser bem sincera, eu nem lembro o que eu tirei tanto aqui nessa campanha. Mas tudo isso aqui é de pronta entrega, tá gente? Não tem nada de cliente aqui não. Essa caixinha aqui é toda pra colocar aqui na loja mesmo, né? Então, ó, tenho investido bastante na Avon, né? Porque a procura é grande pelos produtos da Avon. Então tô sempre tirando. Tá aqui, ó. Tirei esses dois protetor solar aqui com cor, né? As pessoas estão gostando muito desse com cor. Então eu tô tirando bastante dele ultimamente, né? Colônia acabou aqui na loja, ó. Tirei esse preto blue aqui. E esse aqui, acho que baby smell. Não lembro se teve mais, mas eu vou dar uma olhadinha depois, né? Que eu não conferi ainda. Depois eu dou uma olhadinha. Olha o flagrante, gente. Olha pra esse aqui. Depois eu dou uma olhada, né? Mas olha só. O que que é isso? Meu Deus do céu. Um durex, né? Então, cristal. Colônia cristal, acho que foram... Não sei se teve mais. Mas por ora eu tô vendo esses dois aqui. Não lembro se teve mais. Tirei esses protetor solar infantil também, ó. Três. Esses três aqui. Verão, né? Que é praia. Vem muita gente atrás. Aqui tem mais uma colônia, ó. Isso aqui é o de lavanda, também de um litro. É... Erva doce e lavanda. Isso aqui é hidratante, né? Uma coisa que eu tenho investido bastante ultimamente são os perfumes, gente, né? Tirei aqui mais dois morena flor. Que os meus aqui também acabaram, né? Aqui tem mais um hidratante, ó. De erva doce. Que é o que as pessoas mais procuram aqui, né? Tem mais um cristal. Foram três, no caso. Não sei se tem mais algum perdido aí. Sabonete íntimo. Esses três aqui. Acho que tem somente um aqui na loja, né? Então tirei mais esses três pra não faltar, né? Esse aqui é infantil, colônia. Esse aqui também é infantil. Aqui mais uma colônia infantil. E eu acho que colônia infantil foram essas três, né? Reparador de pontas, né? Aqui tem dois. Não lembro se veio mais, mas acho que foi somente esses dois mesmo, né? E eu acho que isso aqui tudo agora é rolon. Porque no total foram, acho que foram 35 que eu tirei. Não tô muito bem lembrada, mas acho que foi. Depois eu dou uma conferida, né? Aqui estão as revistas. De cosméticos, duas. Aqui tá a Avon comigo. Duas moda em casa, né? Aqui tem uma. A outra tá ali embaixo, já tô vendo. E somente isso, né? Aqui tudo é rolon. Eu acredito que tenha sido 35. Não tô muito bem lembrada, mas... Bom, pessoal, então foi isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre os produtos da Avon, tá, gente? Eu gosto muito de investir, né? Então, é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like. Um beijo e até o próximo vídeo. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Gente, ó. Caixinha da Avon, da campanha 3, ó. Então, tá aqui meu primeiro pedido do ano, né? E deixa eu mostrar pra vocês aqui o valor da nota. Tá aqui, ó. 448,45. Abri aqui pra não tomar muito tempo, né? Mas eu não conferi nada ainda, né? Pra ser bem sincera, eu nem lembro o que eu tirei tanto aqui nessa campanha. Mas tudo isso aqui é de pronta entrega, tá, gente? Não tem nada de cliente aqui, não. Então, essa caixinha aqui é toda pra colocar aqui na loja mesmo, né? Então, ó. Tenho investido bastante na Avon, né? Porque a procura é grande pelos produtos da Avon. Então, tô sempre tirando. Tá aqui, ó. Tirei esses dois protetor solar aqui. Com cor, né? As pessoas estão gostando muito desse com cor. Então, eu tô tirando bastante dele. Ultimamente, né? Colônia acabou aqui na loja, ó. Tirei esse preto e blue aqui. E esse aqui, acho que Baby Smell. Não lembro se teve mais. Mas eu vou dar uma olhadinha depois, né? Que eu não conferi ainda. Depois eu dou uma olhadinha. Olha o flagrante, gente. Olha pra esse aqui. Depois eu dou uma olhada, né? Mas olha só. O que que é isso? Meu Deus do céu. Um durex, né? Então, cristal. Colônia e cristal, acho que foram... Não sei se teve mais. Mas por hora eu tô vendo esses dois aqui. Não lembro se teve mais. Deixa eu ver esses protetores solar infantil também, ó. Três. Esses três aqui. Verão, né? Que é praia. Vem muita gente atrás. Aqui tem mais uma colônia, ó. Isso aqui é o de lavanda. Também de um litro. Erva doce e lavanda. Isso aqui é hidratante, né? Uma coisa que eu tenho investido bastante ultimamente são os perfumes, gente, né? Tirei aqui mais dois morena flor. Que os meus aqui também acabaram, né? Aqui tem mais um hidratante, ó. De erva doce. Que é o que as pessoas mais procuram aqui, né? Aqui tem mais um cristal. Foram três, no caso. Não sei se tem mais algum perdido aí. Sabonete íntimo. Esses três aqui. Acho que tem somente um aqui na loja, né? Então tirei mais esses três pra não faltar, né? Esse aqui é infantil. Colônia. Esse aqui também é infantil. Aqui mais uma colônia. Infantil. E eu acho que colônia infantil foram esses três, né? Reparador de pontas, né? Aqui tem dois. Não lembro se veio mais, mas acho que foi somente esses dois mesmo, né? E eu acho que isso aqui tudo agora é Rolon. Porque no total foram, acho que foram 35 que eu tirei. Não tô muito bem lembrada, mas acho que foi. Depois eu dou uma conferida, né? Aqui estão as revistas. De cosméticos, duas. Aqui tá a Vão Comigo. Duas moda em casa, né? Aqui tem uma. A outra tá ali embaixo. Já tô vendo. E somente isso, né? Aqui tudo é Rolon. Eu acredito que tenha sido 35. Não tô muito bem lembrada, mas... Bom, pessoal. Então foi isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo falando mais sobre os produtos da Vão, tá, gente? Eu gosto muito de investir, né? Então é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixem um like. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.